piores designer olha a posição que a pessoa tem que ficar a conversar com o porteiro essa ponte que alaga o pessoal tem que atravessar pendurado eu achei assim bem mais radical a pessoa se sente tipo indiana jones o indiana jones aqui eu não sei se eu teria mais medo dos balanços baterem onde cai tudo que estrutura alguém denuncia essa prefeitura ótimo lugar pra fazer o número 2 e todo mundo te ver mais um lugar pra gente denuncia moleque digitando de costas pra tela é muito inteligente ou tipo eu os atletas estudando entre os treinos olha como ele estuda bem alguém pode me explicar por que que marca os ml aqui sendo que a garrafa não é transparente mas eu gostei eu usaria aqui está falando diz que 999 vai ligar para a emergência e olha os números que tem aqui colocaram dois corrimão no meio da rua agora tem que usar o caminho da vaca aqui para atravessar você olha e pensa esse cabo deve ser enorme mas observe bem começa aqui dá a volta e termina ali é um mini cabo esse cara que tomou multa em cima do guincho é muito azar meu queridão então